O Senhor é o meu Senhor, aleluia, parece que eu vi glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Aleluia! 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 Tá com autoridade Quando a oração chega aos seus ouvidos Logo o céu se abre Então se você vê, levante a mão agora E na sua voz, com o grado de vitória Na hora, comece a clamar Comece a adorar Se quer ser um tipo separado Consagrado entre os joelhos Se quer ser família restaurada Pelogado entre os joelhos Se quer ser um tipo separado Você quer ser uma mulher pura A vida é em seus ouvidos É em seus joelhos Oh! 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 Se quer ser um profeta Um pregador Doeu congênia de joelhos Se quero as promessas, uma vida abençoada de joelhos Quero provar esse mundo dentro da vida de joelhos Oh, oh, oh E se o meu povo se chama pelo meu nome Morar e buscar a minha paz E se compreendendo os seus maus caminhos Eu salarei a sua terra Amém, meu coração Vem no meu coração A presença de Deus que eu amarei A presença de Deus que eu amarei Deixa eu voltar Quero ser um gênero separado com essa carga de joelhos Se quero o mundo dentro da vida de joelhos Se quero ser profeta, prega todo o evangelho é de joelhos Se quero as promessas, uma vida abençoada de joelhos Se quero ser profeta, prega todo o evangelho é de joelhos Se quero ser profeta, prega todo o evangelho é de joelhos Se quero ser profeta, prega todo o evangelho é de joelhos Se quero ser profeta, prega todo o evangelho é de joelhos Se quero ser profeta, prega todo o evangelho é de joelhos Obrigado.